Como jogar aqui o jogo multiverso de 2 Nesse caso aqui eu vou ensinar como jogar de 2 cada um no seu aparelho Não junto, porque dá pra jogar junto também assim no mesmo aparelho Mas vamos supor, se você tá jogando num PC seu amigo em outro PC Ou você tá no PC seu amigo aí no Xbox O que você vai fazer pra adicionar seu amigo? Você vai perguntar pra ele nessa tela qual que é o nome dele aqui Fala assim, como que é seu nome certinho Todas as letras aqui certinho, maiúsculo, minúsculo Sem errar nada Então você vai perguntar, ele vai te falar E aí você vai vir aqui, nesse negócio aqui de amigo Aqui você vai vir em solicitações Se você estiver jogando no teclado igual eu aqui Você vai apertar o botão 2 no teclado Se você estiver jogando no controle, no controle de Xbox é o X De Playstation provavelmente é o botão quadrado Então você vai apertar o botão que tá escrito aqui, buscar Vai aparecer isso daqui Aqui você vai clicar aqui e vai escrever o nome do seu amigo aí, tá Então como eu tô aqui no PC eu vou escrever no teclado mesmo Por exemplo, vamos supor que seja Léo Aqui o nome do seu amigo Aí você vai clicar aqui em buscar Nesse caso vai aparecer vários aqui Porque ele é um nome comum Mas você pergunta o nome certinho do seu amigo Que vai aparecer só o dele aqui Aí você vai achar ele aqui, vamos supor que seja esse aqui Você vai clicar em cima E vai clicar aqui, adicionar jogador Beleza? Agora você vai falar pro seu amigo Vir nessa mesma tela de solicitações E te aceitar aqui em pedidos Pedidos de amizade Ele te aceita Quando ele aceitar Tanto você vai ver ele aqui Quanto ele vai te ver aqui também Aí você vai vir nele aqui Vai clicar em convidar pra jogo E aí Quando você convida ele pra jogo Vai aparecer aqui na tela dele Um negócio pra ele clicar em ver Aí ele vai clicar lá e vai aceitar Por exemplo, se você tiver aqui no modo 2 vs 2 Ele aceitar, ele vai aparecer aqui pra você, tá Na tela dele ele vai ficar no meio E você aqui no canto E aí Basta clicar aqui em jogar Ou jogar o modo das fendas aqui Que também dá pra jogar de 2, beleza? Então é isso Eu tirei sua dúvida Deixa o like Se inscreve E até mais